Dá pra imaginar como seria se todos os pais fossem como o Ben Steeler. E os avós como o Robert DeMiro. A vida seria muito mais divertida. Entrando numa fria maior ainda com a família. Estreia na terça, dia 7, às 10 da noite, no Estúdio Universal. Estreia na terça.